FL vai chegar, desse jeito sem massagem Vocês veio de longe, mas vai perder viagem Existe, foi salvador, agora um microfone Um que salva na rima, e o outro põe no nome Cala sua boca, que você já tá moscando Tem o cara que põe no nome, e tem o cara que fica se passando Cê tá falando que nós é de longe, cala sua boca que nós tumultua Eu não tô longe de casa em lugar nenhum, porque nós dois é a rua Só que você não é do jeito homem, tem cara que põe o nome E tem mina que faz o seu nome, tá ligado que eu vou fazer no bagulho Eu não vou pra você entender, cê matou ele, cala a boca Mas isso é local de inter-treme Cê pode pôr o nome, fazer seu nome, de qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome, eu preferi dar nome pra minha quebrada Ei, que salva-se, salvador, dessa daí que você se fudeu Existe só um salvador, um outro impostor querendo ser eu O seu arrombado impostor que quer ser você Tá do seu lado O seu arrombado impostor querendo ser eu 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 O seu arrombado impostor querendo ser eu